Olá queridos, graça e paz a todos. Estaremos trazendo neste momento uma reflexão maravilhosa de Deus para a sua vida, para o seu coração. Estaremos meditando no Velho Testamento, no Livro dos Salmos. Mas antes de ler o versículo, gostaria de pedir você já para fazer parte deste trabalho se inscrevendo, caso você ainda não seja um inscrito. Não esqueça de ativar o sininho, assim você não perde nenhuma novidade que será postada nesta plataforma. Ok gente? Não esqueça também de deixar aí o seu joinha, ok? O Salmo 78, versos 11, diz assim. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizeram ver. Porque eles, na verdade, este Salmo 78 é muito lindo porque ele relata a história do povo de Israel. Ou seja, do Êxodo, ou seja, a saída do povo de Israel. Do Egito para a Terra Prometida. E nessa passagem a gente percebe algo assim muito interessante, no versículo em que lemos, relatando um momento assim de ingratidão daquelas pessoas por tudo que Deus lhes fizera, por tudo que Deus haveria de fazer por eles. O sacrifício, a dificuldade em que aquelas pessoas passavam ali quando estavam realmente vivendo uma escravidão terrível sob o comando de faraó. Eles tinham comida, tinham bebida, mas sofriam muito. Até que chegou um dia em que Deus resolveu trazer ou tirar aquelas pessoas daquele lugar. E durante esse período em que eles estavam ali no campo de Zoa, quando Deus estava realmente preparando tudo de bom para aquelas pessoas, e mesmo assim aquelas pessoas continuavam ingratas, continuavam querendo voltar atrás, pensando realmente em tudo que eles comiam e bebiam, das cebolas, das batatas, enfim, de tudo aquilo que eles comiam e bebiam lá na Terra do Egito. Mas eles esqueceram de que Deus é o provedor de todas as coisas. E diz a palavra de Deus nesses Salmos em que, no momento em que eles estavam peregrinando a caminho da Terra Prometida, a caminho de Canaã, eles tiveram que passar por vários lugares, tiveram que enfrentar realmente os mares, as montanhas, as rochas, enfim. Para eles atravessarem o mar, Deus permitiu que aquele mar se abrisse e se tornassem em dois paredões, um do lado do outro, para que eles pudessem passar a pés enxutos. E eles passaram. Diz também que durante o dia, aquele sol escaldante do deserto, Deus lhe providenciava uma nuvem para lhes trazer uma sombra maravilhosa. E durante a noite, Deus, no clarão da noite, Deus lhes trazia a luz. Durante a noite, Deus lhes trazia a luz através do clarão. E assim, eles tiveram a oportunidade de perceber o quanto Deus providencia em todas as coisas. E mesmo assim, as pessoas ainda estavam voltando-se contra Deus, cometendo delitos e pecados. E aí eu pergunto para você, nós não somos diferentes dessas pessoas? Muitas vezes Deus tem nos abençoado a cada dia, muitas vezes nós somos ingratos nos perguntando para nós mesmos, onde está Deus? Esquecemos de que Deus tem preparado tudo, e Ele continua preparando do bom e do melhor para as nossas vidas. E muitas vezes nós esquecemos disso. Que saibamos ser gratos a Deus por tudo que Ele nos fez e por tudo que Ele nos fará. Lembre-se disso. Não esqueça-se de Deus, porque Ele é bondoso e misericordioso, sempre para nos abençoar. Que Deus abençoe poderosamente as nossas vidas. Em nome de Jesus.